Bom dia, turminha! Hoje é dia 22 de fevereiro, segunda-feira, dia da nossa aula de língua portuguesa. Vocês estão preparados? Então, vamos lá! Vocês já estão com seus materiais, né? E a tia Flávia veio também, antes de iniciar nossas aulas, botar algumas orientações. Sempre esteja com a mãozinha limpinha, né? Coloquem seus materiais em um ambiente tranquilo, né? Que vocês possam realizar suas atividades tranquilamente, vendo as orientações da tia Flávia, né? Nos seus videozinhos. Outra coisa, coloquem sempre o nome completo na atividade, né? Depois que terminar, colhe ela bem no meiozinho do caderno, pouquinho a cola, organizadinho, peça ajuda para a mamãe. Vamos iniciar, então, com a nossa orientação, para vocês irem se organizando. A primeira coisa, a tia Flávia enviou esse coisinha, capinha do caderno de recados. Vocês irão preencher com o nome completo de vocês. Vocês terão um caderno de recados para futuramente, quando as aulas voltarem presenciais. Então, preenchem, colem lá direitinho. A segunda tarefa é para os papais. Essa ficha de identificação. Olha só. Essa ficha, a mamãe vai preencher com os dados de vocês. É para colar na segunda folha da agenda, certo? Bom, agora é com vocês. A aula de português. O caderninho de português, ele tem que iniciar com uma capa linda maravilhosa. Então, vocês irão pintar a capinha, né, do caderno de português muito caprichadamente, colocar o nome de vocês completo. Depois, vão colar bonitinho. Sempre use pouca cola com poucos pinguinhos, centraliza no meio da folhinha e cola. Aí, nós estamos iniciando o primeiro bimestre. O ano é dividido em quatro bimestres. Então, aí, a segunda coisa. Depois que vocês colarem a capa do caderno, vocês vão na próxima folha, não é atrás de onde vocês colaram, não, a capinha do caderno, não. Aqui, ó, as minhas atividades do primeiro bimestre. Vocês irão colar na segunda folha. Pode escrever o seu nome aqui, cola essa no caderno de português também. Aí, sim, vamos iniciar com a atividade referente ao dia 22 e 23, né? Essa atividade aqui, ó, 22 e 23, ela, vocês vão sempre colocar o nome completo. A primeira atividade 1, a tia Flávia vai colocar um link no grupo de um vídeo chamado Como ensinar a ler? Alfabetização para crianças. Aula 1, alfabeto. Esse vídeo, ele vai apresentar para vocês as letras do alfabeto. Quem não conhece as letras do alfabeto? Ah, quem não conhecer, vai ficar conhecendo. O alfabeto, ele é composto por 26 letras, não é mesmo? Então, e dessas 26 letras, né? Ele é composto tanto pelas vogais e consoantes. As vogais e as consoantes são fonemas. O que que é fonemas, tia? São sons da língua que são produzidos por nós, né? Então, as vogais, né? O A, o E, o I, o O e o U. Depois, as demais são consoantes, as demais letrinhas. E as consoantes, elas fazem sons, né? Elas também fazem sons, mas elas precisam da companhia de outra letrinha, que seria a vogal, né? Para formar a sílaba e depois, juntando as sílabas, formarem as palavras. Olha como o alfabeto, através do alfabeto, nós podemos formar um amontoado de palavras, palavras, né? Criar várias palavras. Então, essa tarefa número 1, vocês irão ver esse vídeo com atenção, na qual a professora que está lá vai estar explicando tudo isso. Além de explicar como traçar. O que que é traçar, tia? Como escreve a letra, a letra do alfabeto, né? De imprensa, ou seja, a bastão ou caixa alta que vocês estão acostumados. E também, né? É lógico que tem a letra cursiva, que é aquela manuscrita, toda juntinha, mais difícil. Mas, essa nós vamos ver já um pouquinho mais aqui para frente. E, então, após vocês verem com muita atenção, né? O vídeo, em segundo momento, a segunda atividade, vocês vão fazer a leitura do alfabeto que tem aqui, aqui, comparando as quatro formas de letras. Depois, vão colar isso aqui no caderno. Vocês vão observar que aqui nesse abecedário, tem os quatro tipos de letra, né? O alfabeto maiúsculo, que é a letra grandona, e o minúsculo. Também tem a caixa alta, que é a de imprensa, e tem a cursiva, maiúscula e minúscula, as grandes e as pequenas. Então, vocês vão compará-las, né? Para ver se vocês já sabem escrever essa letrinha, tá? Prestem bem atenção. Combinado? Sempre tenham paciência para ver os vídeos, eu sei que não é fácil, tá? Bom, aí depois vamos para aqui, a folhinha número 2, né? Vocês também irão preencher com o nome de vocês. Ela está com a data do dia 24, 25 e 26. Tudo isso, vocês irão fazer na aula dessa semana de português. seria referente às atividades portugueses da semana, para o dia 22. Agora que vocês já conhecem, né, as letras do alfabeto, vamos treinar um pouquinho a letra cursiva? Ai, tia Flávia, mas a letra cursiva, que é essa desenhadinha, ela é muito difícil. Não, não é difícil. É treinando o que se aprende. Eu quero ver se vocês estão já craques. E se não tiver, logo vai ficar. Ó, atividade número 1, vocês irão cobrir o pontilhado do alfabeto maiúsculo, né? Na letra cursiva. A tia já mandou aqui, ó, para vocês caprichem, façam bem forte, para que fique bem bonitinho, para que a tia Flávia veja. Primeiro, vocês irão fazer o maiúsculo. Depois, embaixo, vocês irão traçar o pontilhado do alfabeto minúsculo, com a letrinha cursiva. Depois, vocês irão, terminou? Tira fotos, ó, tira foto lá da capinha do seu caderno que você pintou, do alfabeto ali, do outro alfabeto e dessa atividade e envia tudo lindamente organizado para a tia Flávia. Vou esperar com ansiedade a sua atividade com capricho e empenho. Beijo. Façam todos com paciência suas atividades, sem pressa e organização. Um abraço. Qualquer dúvida, chama a tia Flávia. Estou à disposição. Beijão.